Rússia. Os líderes africanos viajam para Moscou para celebrarem 70 anos da vitória dos aliados sobre os nazis na Segunda Guerra Mundial. Rússia. Agências de socorro no Rússia respondem ao aumento drástico de refugiados do Burundi. Rússia. Guiné-Conacri. Recontros violentos continuam entre o governo e a oposição devido ao calendário eleitoral. Itália. A marinha em contra dos troços do barco se afundou em abril no Mediterrâneo e que resultou na morte de 800 imigrantes. Liberia. Caso não descubra novas infecções este sábado, a Organização Mundial Saúde vai declarar a Liberia livre do ébola.